É isso aí, cultura urbana está de volta, o papo está esquentando, o papo está legal. Quando a gente foi para o intervalo, o MC Leonardo estava explicando aí sobre o rap das armas, um problema que teve no passado aí, e ele vai contar essa história para a gente. Mas como eu falei para vocês, que o papo estava tão bom, que tem até um padre na roda agora. O padre Omar chegou aqui com uma grande participação aqui especial, vai participar aqui da roda. E aí, tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus, uma alegria estar aqui com vocês, esse grande debate, desenvolvimento do tempo. O padre é funkeiro também? Posto do funk. Amigo do funk. Amigo do funk. Bacana, então vai estar aqui com a gente na roda aqui, trocando essa ideia. Pena que é no último bloco, que esse é o nosso último bloco, mas o padre vai dar, com certeza, uma grande contribuição. Mas manda aí, como é que foi essa história aí, que vocês tiveram aí o problema com o rap das armas? É, o rap das armas foi feito no final de 1992, numa necessidade nossa de poder expor um problema.